Já faz uma semana E de olhar nos seus stories Eu sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e poder fazer Um logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagens outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagens outra vez Senão recairei Já faz uma semana que eu tô livre de você E de olhar nos seus stories Eu sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e poder fazer Um logo, logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagens outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagens outra vez Senão recairei Tchau! Tchau! Se inscreva no canal